Uma criança morreu afogada neste final de semana na Praia do Amor, em Outeiro, aqui na capital. De acordo com o corpo de bombeiros, o menino que não teve o nome e a idade revelados foi encontrado já desacordado pelos guarda-vidas. Ele recebeu os primeiros socorros e foram realizados procedimentos para a reanimação, mas ao chegar na unidade de saúde, foi infelizmente constatada a morte. A criança estava acompanhada do pai na hora do acidente.